Eu não sou eu, nem sou o outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Eu não sou eu, nem sou o outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Eu não sou eu, nem sou o outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Eu não sou eu, nem sou eu, nem sou eu Obrigada